Olá meus amores, hoje eu venho trazendo chá para você que está com zumbido no ouvido, que está com secreção, que está com dores no ouvido, que sofre de labirintite. É um excelente chá natural para você e para você também que está com a vesícula inflamada. Esse remédio aqui vai desinflamar a sua vesícula, também você que está sofrendo com cistite, você também que tem acne, é um excelente remédio para você tomar e se quiser também passar no local, também pode passar e também é excelente para você que está sofrendo com hepatite. Além da hepatite, acaba também com o fígado gordo, acaba com gorduras no fígado. É um excelente remédio para você que está sofrendo com a vesícula, com o fígado e com o ouvido. Hoje eu estou falando da jurubeba, das folhas da jurubeba. Você também pode comer a jurubeba, é um excelente remédio. Você pode comer tanto ela feita em conserva em casa, fazendo natural, como também cozidinha, como você cozinha um giló, uma berinjela, é muito fácil de fazer. Mas hoje eu estou te indicando aqui o chá, o tratamento caseiro, para você ficar curado da sua vesícula, do seu ouvido e do seu fígado, ok? Para você que nunca viu ela desidratada, ela vem assim, as desidratadas vêm assim, você compra em loja de produtos naturais. Agora, se você vai pegar no pé verdinho, é assim, o pé de jurubeba é assim, olha as folhas como são, as jurubebas também, olha como são, tá? Então você pode usar tanto verdes como desidratadas. Se for desidratadas, você vai fazer como eu vou fazer agora. Se for com folhas verdes, você vai pegar três folhas desta árvore, tá? Que é da jurubeba e vai colocar para ferver junto com a árvore e vai deixar ferver por cinco minutos. Aí só depois você vai desligar o fogão, deixar tampado e esfriar de 15 minutos a 30 minutos. Esfriar bem para você tomar do jeito que eu vou te ensinar aqui, tá bom? Agora, as desidratadas, você vai fazer como eu, você vai colocar para ferver no seu fogão um litro de água ou na sua chaleira elétrica, tá bom? Coloca um litro de água para ferver, tampe, deixe ferver. Assim que ferver, você apaga o fogão do seu fogão ou desligue sua chaleira, aí deixa agora passar esse vapor para poder colocar a desidratada. Conforme eu falei, se você estiver fazendo com as verdes, deixa ferver uns cinco minutinhos, cozinhando aí uns cinco minutinhos, depois você vai apagar o fogo, tá bom? Mas no caso, quem está fazendo como eu, espere só um pouquinho agora, sair um pouco desse vapor para poder colocar as ervas. Você vai colocar duas colheres de sopa da erva desidratada. Misture. Se for verde, são três folhas, tá bom? Três folhas grandes. E a sinistratada agora é só você deixar esfriar. Então, daqui a pouquinho eu volto. Assim que esfriar um pouco, você já pode coar. Você vai tomar uma xícara após o café da manhã, não precisa ser em jejum, tá bom? Outra xícara após o almoço e a outra xícara após o jantar. Você pode tomar esse chá durante 30 dias seguidos, tá bom? Até você ficar curado. Aí depois, se você quiser continuar, você para aí uns 10, 15 dias e depois você continua de novo, ok? O chá das folhas de jerubeba também acaba com ressacas, tá? E também aquela dor de cabeça que dá quando você fica com ressaca, tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado desse chá de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por assistir mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, a planta de hoje, ela acaba com má digestão, é diurética, acaba com vômitos, náuseas, diarreia, suores frios, prisão de ventre, dores de cabeça, enxaquecas, mal-estar, inchaços abdominais, refluxo, azia, gastrite, gordura no fígado e também aumenta a imunidade. Estou falando de boldo. Boldo do chile. Você vai precisar de 10 gramas de boldo do chile. Você usando desidratadas dá cerca de 3 colheres de sopa, tá? Os 10 gramas. Se você tiver como pesar, é melhor, tá? Porque cada erva, 10 gramas dá colheres diferentes. Por exemplo, aqui, 10 gramas dá cerca de 3 colheres de sopa. Tem ervas que 10 gramas não dá nenhuma colher de sopa. Então vai depender de qual erva você vai estar usando. No caso, boldo do chile, 10 gramas corresponde a 3 colheres de sopa, ok? Você vai precisar de 600 ml de água. Coloque para ferver. Deixe ferver. A nossa água já está fervendo. Tem ervas que 10 gramas não dá nenhuma colher assim. E olha bem, 10 gramas de boldo do chile. Uma, duas, três. Assim que você colocar a erva, você apaga o fogo, misture e deixe esfriar. Quando estiver morninho, quase frio, aí você já vai poder tomar. Então vamos deixar esfriar, daqui a pouco eu volto. Esse está morninho, já esfriou um pouco. Corre e tome 3 xícaras ao dia. Uma após o café da manhã, outra após o almoço e outra após o jantar. Mulheres grávidas e quem está amamentando não pode tomar este chá. E também quem tem a vesícula biliar obstruída, não pode tomar este chá. Ok? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.